Bom dia família, novidade chegando na loja, verãozão, escalando, folzão, regatinha aí ó, várias marcas, vários modelos tem aqui, certo? Etiquetinha, tagzinha, gola reforçada, tal acabamento, costura dupla, tudo primeira linha família, molha penteada, fio 30.1 tá? Vários modelinhos, estampa frente, estampa costa, vou passar aqui pra você ver umas variedades do que chegou a semana. Essas aqui são tudo frente e costa, família. Temos várias opções de cores, tá família? Várias modelos, várias marcas. Enviamos pra qualquer lugar do Brasil, acima de 10 peças, tá? Aquele que comprar acima de 400 reais, falar que viu o vídeo, vai ter 15% de desconto no frete, tá família? As estampa frente aqui, família, mais basiquinha. É só chamar as meninas aí no WhatsApp, família, pra você poder escolher as estampas, escolher as cores, certo? Que a gente envia pra qualquer lugar. Lembrando, quem quiser também, tem camiseta infantil, tem boné, tem bolo, tem... Tem camiseta plus size B1, G2, G3, praqueles maiorzinhos, tá família? A regata plus size também tem. Até o G3, temos aqui a regata do P.O.G3, tá? 15 reais atacado, família, as regatinhas, tá?